Oi amiguinhos, tudo bom? Essa semana eu fui numa festa do meu amigo, só que eu não pude ficar até acabar porque eu passei mal. Então eu não esperei a hora do parabéns. E o bolo dele tava tão bonito, com uma cara tão gostosa, e eu acabei não comendo bolo. Agora eu estou com uma vontade de comer bolo de festa. Será que a mamãe faz um bolo desse pra mim? Acho que eu vou perguntar pra ela. Ô mamãe, você faz um bolo pra mim? Bolo? Bolo de que que você quer, Alice? Ah mamãe, é porque eu fui na festa do Matheus e eu não esperei a hora do bolo. Agora eu tô com vontade de comer bolo de festa. Bolo de festa? Mas como assim bolo de festa? Como que você quer? Ai mamãe, eu quero um bolo com muitas camadas e vários sabores. E vocês, amiguinhos, vocês gostam de bolo de quê? Quais os sabores que vocês mais gostam? Deixem aqui nos comentários. Eu quero um bolo bem colorido, mamãe. Nossa, vai ser difícil, hein? Fazer um bolo nessa hora, mas eu vou fazer pra você. Ai que legal, que legal, vou ganhar um bolo. Tá, então espera aí que daqui a pouco eu trago pra você. Bom amiguinhos, então Alice pediu um bolo bem colorido, eu vou usar essa tábua aqui pra poder esticar a massa. Vou fazer nesse pratinho aqui. Vou deixar ele aqui e vou usar este molde pra recortar a massa. Vou começar com a massinha Play Doh vermelha. E vou esticar aqui na minha tábua. Olha só que legal que ficou. Vou colocar aqui no pratinho. Agora vou usar a massinha amarela. Colocar bem aqui em cima, direitinho. Agora vou usar a massinha azul. Agora vamos usar a massinha laranja. Alice disse que quer um bolo bem colorido, então vamos fazer um bolo bem colorido. agora vou usar a massinha cor-de-rosa. Agora vou usar a massinha cor-de-rosa. E por último eu vou usar a massinha verde. Olha só como ficou lindo o bolo. Agora vamos fazer uma vela pra colocar aqui pra deixar bem com cara de festa mesmo e Alice ficar muito feliz. Vou pegar um pouquinho de massinha branca. Vou fazer aqui uma cobrinha. Vou cortar pra ficar bem certinho. Agora vou pegar um pouquinho de massinha amarela e vou fazer a chama da vela. Vou achatar assim e vou fazer uma pontinha aqui. como se fosse uma gota, uma semente de melancia. Agora é só colocar bem aqui em cima. Vou segurar bem aqui. Prontinho. Agora é só colocar aqui em cima do bolo. Ai, olha que lindo. Será que a Alice vai gostar desse bolo? Vamos lá levar pra ela? Alice, olha só o que eu fiz pra você. Olha só esse bolo. Ai, mamãe, eu não acredito. Tá um bolo de festa mesmo. Tem até uma vela pra eu assoprar. Isso mesmo. Você não queria um bolo de festa? A mamãe fez pra você. Deixa eu pegar aqui a mesa aqui de trás pra poder colocar o seu bolo em cima. Olha só que lindo que ficou, Alice. Você gostou? Ai, mamãe, eu adorei o meu bolo. Tá muito lindo. Vou botar mais perto de você. Ai, mamãe, eu posso apagar a vela? Claro que pode. Ai, amiguinhos, eu fiquei tão feliz com o meu bolo. A mamãe caprichou e tem vários sabores. Eu tô vendo que tem de limão, tem de morango, tem de laranja, de abacaxi. Gente, esse bolo deve estar uma delícia. Então, amiguinhos, se vocês gostaram do vídeo, já deixa o seu like aqui embaixo. E não se esqueça de se inscrever aqui no canal pra não perder nem o vídeo. Agora deixa eu ir que eu tenho que comer o meu bolo. Tchau. Meu Deus, eu não tô acreditando. Esse bolo todinho só pra mim. Ai, amiguinhos, 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 amigas, 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 amig